A sombra de Nossa Senhora ainda vai ficando mais forte, fortíssimo. E apareceu. Amém, Senhor! Queridos filhos, estamos aqui respirando o amor de Jesus por cada um de nós. Esse amor misericordioso que o Pai nos concedeste e que o Espírito Santo nos dá a luz para conhecê-lo. Como é lindo, como é bom conhecer o lindo coração de Jesus misericordioso. E hoje vivenciamos um dia de oração, mais um dia de retiro espiritual. E nesta linda mensagem que o céu nos envia, iremos juntos refletirmos sobre o mundo momento presente. Ninguém tem dúvidas que a colheita humana tem sido de muito sofrimento por causa dos pecados cometidos pelo homem. Poderia ser muito pior, mas nós temos a misericórdia de Deus. Mas estamos vivendo o tempo também da justiça de Deus. Então, quando você olhar a misericórdia de Deus, é como você lavar o seu rosto depois de um dia de trabalho. A partir do momento que você tem a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é para lavar os corações dos filhos de Deus. Então, a misericórdia, ela é muito justa. Quando o homem chega até as entranhas do coração de Jesus misericordioso, ele chega para se curar, para se lavar e se libertar. Existe um grande acomodismo hoje por parte humana, onde as pessoas muitas vezes não têm um discernimento sábio sobre o que é a misericórdia de Deus. Aquele homem que está arrasado pelo pecado, sujo pelo pecado, e que ao estar nas entranhas do coração de Jesus, Ele recebe a felicidade da sua linda purificação. E o mundo não percebeu em um tempo de graça esta misericórdia. Muitos tiveram diante desse coração misericordioso e não tiveram a felicidade de beber dessa água e lavar o coração. Então, a humanidade continuou arrasada diante dos pecados, cometendo esses pecados e hoje vivencia um sofrimento das consequências da colheta deste sofrimento plantado em desobediência à Santíssima Trindade. Quando o homem começa a viver o tempo da justiça, a humanidade começa a perceber os sinais de Deus na Terra. Todos os sinais de Deus. Principalmente os sinais de Deus que se referem às três tempestades que o mundo vai passar. Matéria, Espírito e Tempo. E a humanidade se preparou muito pouco para essa justiça. A justiça é como você fez, você vê as consequências daquilo que você fez. Então, hoje, nesse domingo de retiro espiritual, eu convido vocês, como mãe, a serem filhos de Deus santos. Não é fácil, mas também não é impossível. Deus não exige muito. A santidade é muito diferente do que você pensa. A santidade não é aparência, a santidade é vida, missão e obra. Isso é a santidade. A santidade é você trabalhar na Mestre de Deus. Essa Mestre que hoje se refere ao próprio homem, a imagem e semelhança divina. Jovens, crianças, pais, mães, família, comunidades, igreja, vocação, missão, doação, entrega. E como Jesus nos fala, por parte de muitos, há muitas falhas humanas. Muitas. E você que está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, você sabe perfeitamente como você está. Você é o único que consegue se colocar no espelho da justiça divina. E ver verdadeiramente a face do seu rosto. Como você está. Digno. Preparado. Forte. Confiante. E se você for verdadeiramente correto ao se colocar diante desse espelho da justiça, você verá que muito falta em você para chegar a ser aquilo que Deus quer que você seja. É por isso que a missão é muito forte. O caminho é estreitíssimo e a batalha é enorme. E quanto mais nós aproximamos do tempo dos acontecimentos, mais a humanidade se sentirá a necessidade de se fortalecer. como Jesus nos ensinou sobre a grande fraqueza, como que o homem está fraco. Tudo que diz respeito ao homem, ele fala da sua fraqueza. Ele nunca fala da sua força. Ele nunca fala do batismo, que é a sua força. Ele nunca fala da Eucaristia, que é a sua força. Ele nunca fala, muitas vezes, de um sacramento vocacional, sacerdotal ou matrimonial, que é a sua força. Ele não fala da confirmação da presença do Espírito Santo na sua vida, que é a sua força. O homem está sempre permitindo que a fraqueza seja maior do que a sua força. porque ele fala muito pouco das coisas de Deus. E devido aos tempos que vocês hoje estão vivendo, tempos presentes, não é o que vai vir, o que está hoje. Vocês estão vivendo a grande frieza da fé. Por isso que Jesus fala, daqui para frente não é ter medo, é ter fé. Se você tiver medo, é falta de fé. Porque você está diante de uma batalha. E quem você precisa vencer é o demônio. Você não vai vencer o demônio da forma que você pensa. Você vai vencer o demônio é com as contas do seu Santo Terço e Rosário. E o mundo ora muito pouco, filhos. A proporção de milhões e milhões de almas é que muitos poucos oram. Necessitaria, para que o mundo sobrevivesse os ataques e as armadilhas do demônio sobre a terra, devido às consequências dos atos humanos, é que todo o joelho se dobrasse, toda a família pegasse o seu Santo Rosário e orasse. Para dar combate. Todos os santos que vocês hoje são fortalecidos por uma igreja riquíssima de santos fortíssimos, eles deram e combateram o demônio com as contas do Santo Terço. E a humanidade hoje não tem tempo para orar como precisa. Não é permanecer o dia inteiro orando, mas colocar pelo menos em sua vida um pouco de oração. Deus não pede muito, mas Deus pede aquilo que é necessário para que vocês tenham uma vida muito mais abençoada. Porque a justiça de Deus chegou e o homem não se preparou para esse tempo justo. Por isso que vocês estão aí à beira de um abismo. São os únicos responsáveis para vencer esse abismo, referente a tudo que está acontecendo. E o homem mesmo não está conseguindo vencer. A certeza, como mãe que catequiza, é que Jesus está tendo compaixão e misericórdia do mundo de uma forma suprema. A consequência do que vocês poderiam estar vivendo poderia ser muito mais triste do que aquilo que hoje já vocês vivem. Mas a misericórdia de Deus, do coração de Jesus, ela é infinita sobre a terra. E eu sei como mãe que essa misericórdia eu vou salvar. Mas não percam tempo. Todos os sinais estão presentes. Eu não desejo ver com o que vocês passam por todos os acontecimentos que se vocês não orarem, vocês passarão. Principalmente o sofrimento da alma. Já é presente no mundo hoje uma grande dor na alma. Há muitos filhos que não conseguem sorrir mais, que não conseguem muitas vezes ter forças para ficar de pé, para se manter firme e orar. Há tantas lágrimas nos olhos, mas muitos mais lágrimas no coração. Então o mundo precisa, neste ano da fraternidade, a fraternidade é a riqueza maior do mundo. O homem vai ter que ser solidário, partilhar, vocês vão ter que viver aquilo que vocês vivem aqui nessa comunidade. se você hoje pensar sobre o que é essa comunidade fraterna, que Deus criou, não foi o homem que criou, foi Deus. Porque se o homem tivesse criado, não seria uma fraternidade de partilha. O primeiro interesse humano hoje é o material, não o espiritual. Se fosse obra dos homens, não estariam vocês aqui vivendo a partilha, vivendo a doação, a confiança e a prosperidade. A fartura dos pães. Porque Deus criou. E o que Deus cria, Deus protege. Por maior que seja a ignorância dos filhos seus, Deus protege. Porque há muitos ignorantes. Há muitos no lugar, como este vale, que deveriam dobrar os joelhos e agradecer. Penso em tudo, menos em dobrar os joelhos e agradecer. E vocês estão aí vivendo os tempos de lutas finais. Não é o fim do mundo, porque o que Deus criou, Ele não vai destruir. O homem pode até destruir. Mas Deus não. E hoje Deus está tentando trazer para este mundo aquilo que hoje falta ao mundo. Vocês não têm mais alegria na terra. As crianças não têm mais infância pura. Os jovens não têm a felicidade de procurar uma vocação com a alma e com o coração. O mundo está muito doente e o pecado está destruindo o mundo. queria eu como mãe dizer que uma pandemia é o sofrimento maior. mas como mãe eu digo que a pandemia é um dos menores sofrimentos. O maior de todos é aquele que está dentro de você. te tirando o brilho, te tirando o brilho, te tirando a esperança, matando a riqueza que vocês têm na terra, que é serem filhos, serem famílias, serem fraternos, acreditarem no milagre que se chamam vida. Vida que Deus deu a cada um de nós. Há muita pouca fé. Por isso há tanta doença na terra. Se vocês tivessem mais fé, vocês estariam muito mais saudáveis. porque saúde não é um corpo, a saúde é o espírito. Por isso vocês precisam olhar para este ano da fraternidade. Ter o desejo de colocar tudo em primeiro lugar. Tudo que Deus criou por amor. A natureza é linda, mas Deus fez ela por amor a alguém. O dia é lindo, mas Deus fez o dia por amor a alguém. A noite é silenciosa e traz o descanso, mas Deus fez a noite por amor a alguém. E esse alguém a qual Deus fez tudo por amor se chama filho, se chama a riqueza dos olhos de Deus, que somos todos nós. e diante do veneno maligno, a humanidade está destruindo tudo o que Deus criou e fez por amor a nós. Deus te deu uma família, porque todo o amor de pai ele expressou no coração do homem. Todo o amor de mãe ele expressou no coração da mulher. e hoje muitos não sabem ter a alegria de dizer sou pai, sou mãe. E o sorriso em confirmar essa alegria dizendo sou filho, sou abençoado por Deus. vocês filhos, filhos estão a caminho de um sofrimento muito terrível, mas que pode ser mudado pelas contas do seu santo rosário. é por isso que vocês estão aqui orando o santo terço, tendo a graça de sentir o céu neste vale e tendo a certeza o céu olha por nós. Nenhum homem da terra tem condições hoje de mudar essa terra, mas Deus sim tem condições de mudar os homens na terra. Não é a terra que se direciona à vontade, mas sim o homem que direciona à terra há muitas vezes a sua vontade, que nem sempre é a vontade de Deus. Ganância é vontade de Deus? Não. Guerra é vontade de Deus? Não. Violência é vontade de Deus? Não. Vontade de Deus é a fraternidade. Vontade de Deus é a caridade. Vontade de Deus é filhos preparados, abençoados e felizes. Vontade de Deus é um povo que tem a fartura em sua mesa e Deus no seu coração e na sua alma. Não é vontade de Deus essa miséria. Uma miséria que começa nos julgamentos, na inveja, no ciúme, porque nós estamos aqui vivenciando o retiro, mas eu queria dizer para vocês, em cada ponto de luz da terra que ora são muito poucos os lugares que oram. Grande parte da humanidade hoje vive como se nada estivesse acontecendo. E os sinais de Deus, a palavra de Deus, será que o homem lê a palavra? Não. Porque se ouvisse e lesse a palavra, ele se prepararia mais. Mas por que está acontecendo isso com o mundo, filhos? Porque o mundo hoje não teme a Deus. Essa é a grande resposta para esse tempo da justiça. quem não se converter pelo amor, terá que se converter pela dor. Todo o amor foi dado, mas o homem espera a dor para se converter. Triste do homem, triste dos filhos, porque todo o amor nos foi dado. Mas Jesus disse para o mundo, para cada um de nós, enquanto um no mundo amar, essa gota de amor pode salvar o mundo inteiro. Enquanto um na terra, por isso não tenhas medo de fazer a vontade de Deus. E quando você enxergar uma multidão que caminha o oposto daquilo que você vive, não tenhas medo. Porque enquanto um for testemunho, esse um pode salvar milhões e milhões de almas. Mas lembre-se, esse um verá a glória de Deus e essa multidão passará pelo abismo da dor. É por isso que Jesus pede a nossas crianças, nossos jovens, pais e mães que se voltem ao céu. Que tenham mais temor, que sejam mais fiéis e que não esperam a guerra vir. Porque quem ama realmente o mundo está hoje orando pela paz. Porque ninguém sabe o que é uma consequência de guerra nesses tempos em que o homem cresceu, mas não na humildade, não na simplicidade. É por isso que Jesus diz, feliz daquele que é temente ao Pai. não sejam tementes a Deus. Não foi por um simples motivo que Deus disse para vocês que este ano será um ano de muito sofrimento, mas será um ano de muitas vitórias e alegrias, porque é o ano da fraternidade. Vocês estão aqui perto da multidão da humanidade são pouquíssimos, quase nada. É como este um mais feliz de vocês que oram. Porque vocês são e precisam ser pedras vivas da obra viva do Senhor. E através de vocês, filhos, vocês podem transformar o mundo, transformar este momento que infelizmente vocês estão vivendo, que a peste não passou, que a fome está vindo, que a dor está vindo e que o homem ainda não percebeu que os sinais de Deus estão fortíssimos sobre a terra. Todos os dias eu olho para os filhos aqui na terra e os coloco no coração de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Com alegria eu quero dar a vocês a minha bênção. Começou. Mãe de bondade Nossa Senhora Nossa Senhora de piedade Queridos filhos Eu abençoei vocês com muito carinho uma mensagem que é uma alerta do Pai que nos ama de Jesus que nos ama do Espírito Santo que nos ilumina o mundo está num sofrimento muito grande e as ondas desse sofrimento se multiplicarão se o homem não se converter. Nós ao vivenciarmos este ensinamento que vem diretamente de Deus sou apenas mãe mensageira de Deus vocês são os filhos que ouvem a mensagem de Deus e sabem que o mundo está numa situação muito delicada muito delicada porque está nas mãos do homem e o homem não busca a conversão como precisa buscar e Deus não vai obrigar o filho porque o Pai pode tudo mas o Pai tudo deseja que o homem faça com o coração aberto e feliz por isso vocês têm aí a graça de viver em um retiro num lugar santo e abençoado feliz de quem vive a santidade daquilo que Deus nos proporciona que é um lugar santo nos tempos de hoje em meio a tantas tristezas na terra é muito difícil você ter alegria de viver um retiro nos dias de hoje como disse Jesus não pense vocês que vocês estão sobre um vento leve vocês estão sobre uma tempestade muito forte e não serão qualquer filho que vai sobreviver a essa tempestade muitos essa tempestade vai derrubar se não se preparar se não tiver uma vida de oração como Jesus nos fala aqui nessa catequese o que que Deus quer Deus não quer o que o mundo hoje está vivendo como mãe que está aqui presente corpo e alma eu olho para vocês e tenho certeza que vocês sentem minha presença aqui vocês sabem que o que Deus quer para o mundo não é isso que o mundo está vivendo vocês sabem perfeitamente que as pegadas de Jesus de Nazaré não foram essas que o mundo está seguindo e que o tempo da justiça é a cobrança de um pai celestial que pediu que nós fôssemos santos e fiéis à santidade então vocês estão conscientes de que nada está simples na terra que as pessoas estão sofrendo que a fome está presente hoje no mundo não só a fome do pão mas principalmente a fome de paz e com certeza a mais dolorosa dor é aquela que atinge a carne que são as doenças a fome do pão da matéria mas Jesus nos coloca aqui diante de um milagre eu sinto que Jesus hoje diz para vocês eu sou o milagre se tiver um de vocês que confiar nesse milagre vocês podem mudar o mundo agora o que eu desejo como mãe que acabou de pedir a Jesus para abençoar essas flores é que vocês acreditam no milagre porque esse milagre quer entrar na vida de vocês e muitas vezes vocês não querem esse milagre na vida de vocês muitas vezes vocês não querem a vida de vocês como Jesus Cristo quer porque esse milagre ele cura esse milagre ele liberta e esse milagre faz um exorcismo na vida de vocês então quando você olhar para a sua vida e ver que a cura ainda não chegou que o exorcismo ainda não chegou que a libertação ainda não chegou olhe diante do espelho da justiça e você verá que a sua fé precisa ser um pouquinho maior para que esse milagre aconteça na sua vida porque o grande milagre na nossa vida é nós olharmos uns para os outros e juntos olharmos para a Santíssima Trindade e juntos dizermos Senhor que seja feita a sua vontade em nossas vidas por isso eu abençoo e parabenizo cada filho cada aniversariante e que vocês se preparem para a vontade de Deus na vida de vocês porque nem sempre vem rosas muitas vezes vem os espinhos primeiro meu coração fica com todos os filhos eis aqui a serva de Deus a mãe imaculada Conceição mãe de piedade e eis que o Senhor me chama ela lá vai sumindo benção mãe benção sumiu salve rainha mãe de misericórdia a vida do sur e esperança nossa salve a vós bradamos heredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre amém amém